Olá, você sabia que não é preciso carteira assinada para ter direito aos benefícios do INSS como salário, maternidade e aposentadoria? Pois é, quem trabalha por conta própria no comércio, na indústria ou na prestação de serviços também tem direito à cobertura previdenciária. Basta se tornar um empreendedor individual. Quer saber como? Quem vai explicar para a gente agora é Rogério Nagamini. Ele é diretor do Departamento do Regime Geral da Previdência Social, nosso convidado de hoje do NBR Entrevista. Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. É um prazer estar aqui. Bom, para a gente começar, qual é a vantagem de se tornar um empreendedor individual? O que muda na vida do trabalhador? Não, acho que o fundamental quando ele se inscreve como empreendedor individual é que ele passa a ter direito à proteção previdenciária, né? A benefícios como aposentadoria por idade, auxílio-doença, no caso das mulheres ao salário de maternidade, com uma contribuição de apenas 5% do salário mínimo. Ou seja, agora em 2012, com uma contribuição de apenas 31 reais, ele passa a ter direito a esses benefícios tão importantes. Se você for pesar na balança, né? Vale a pena contribuir. Sem dúvida nenhuma, né? Se no caso de uma doença, ele pode ter acesso ao benefício do auxílio-doença, no caso das mulheres ficarem grávidas, vão ter acesso ao salário e maternidade. E, claro, e acima de tudo, quando atingirem 65 anos, no caso dos homens e 60 anos, no caso das mulheres, vão ter direito à aposentadoria por idade. A pessoa sendo um empreendedor individual, ela tem um CGC, ela passa a ter direito à linha de financiamento em banco, isso também acontece? Sim, a inscrição no empreendedor individual é muito simples, basta ela acessar o portal www.portaldoempreendedor.gov.br, em 5 minutos ela consegue fazer a inscrição, e no final da inscrição ela já sai com um CNPJ, ela já se tornou uma pessoa jurídica, uma empresa que está dentro do Simples Nacional. Então, a atividade econômica, os negócios também saem ganhando porque é uma espécie de profissionalização do serviço, não é isso? Sim, sem dúvida nenhuma, é um esforço muito grande por parte do governo brasileiro de formalizar esses empreendedores, muitos dos quais, foram feitas algumas pesquisas, muitos dos quais estão aí exercendo essas atividades na informalidade há mais de 10 anos. Eu diria que é um processo de reconhecimento desses trabalhadores que sempre viveram na informalidade e à margem do Estado, e infelizmente sem a proteção previdenciária. Bom, e esse primeiro cadastramento, ele tem algum custo para a pessoa que vai fazer? Não, a inscrição é gratuita e depois da inscrição, sim, ele passa a ter que fazer a contribuição mensalmente de R$ 31,00 para a Previdência, 5% do salário mínimo, mais R$ 1,00 de ICMS ou R$ 5,00 de ISS, dependendo da atividade em que ele for inscrito. Se a pessoa quiser receber mais de um salário mínimo, ela tem que contribuir com um percentual maior? Sim, existe a possibilidade, se mais para frente ela quiser um benefício maior do que o salário mínimo, por exemplo, uma aposentadoria por idade maior que o salário mínimo, ela tem a possibilidade de fazer uma complementação para ter um benefício de valor maior. Bom, a pessoa passa a contribuir, mas ela deixa de contribuir ao longo do ano, por exemplo, ela perde a carência, ela perde os direitos aos benefícios do INSS? Sim, é fundamental para que ela sempre tenha o direito a esses benefícios que ela faça a contribuição mensal, de forma regular. Se ela ficar muito tempo sem fazer a contribuição para a Previdência, ela pode vir a perder a qualidade de segurado e ter aí seu acesso ao benefício comprometido. Uma vez feita a inscrição no site e o pagamento da primeira parcela, a pessoa já está coberta pelos benefícios da Previdência? Depende do tipo de benefício, por exemplo, pensão por morte, sim, efetivamente, a partir do primeiro pagamento sem atraso. Agora, auxílio doença exige, por exemplo, 12 contribuições mensais. Salário maternidade? Salário maternidade, 10 contribuições. Então, a carência depende do... A carência depende do tipo de benefício. Já a aposentadoria, é claro, tem que completar 65 anos, se homem ou 60 e mulher, e 15 anos de contribuição. Agora, como é que está essa questão do empreendedor individual? Muitas pessoas já fizeram adesão a esse programa. Como é que está isso? Não, agora, no mês de outubro, a gente conseguiu atingir a marca de 2,5 milhões de trabalhadores por conta própria que se inscreveram no programa Microempreendedor Individual. E isso, na avaliação de vocês, é um número positivo? Vocês querem aumentar, querem trazer mais pessoas? Não, é um número extremamente positivo. Agora, é claro que, na verdade, o contingente de trabalhadores por conta própria no Brasil que não contribuem para a Previdência é muito grande. ultrapassa aí a faixa dos 10 milhões. Então, é um resultado extremamente positivo, mas ainda existe um grande contingente aí que precisa ser formalizado. E qual a estratégia para trazer todo esse pessoal para a formalização? Acho que, primeiro, foi feita uma pesquisa, por exemplo, do SEBRAE, que mostrou que daqueles que se formalizaram, 94% recomenda o processo de formalização. Porque eu acho que são várias as vantagens. Além da questão da proteção previdenciária, ele passa a ter acesso a linhas de crédito especiais que foram criadas por um microempreendedor individual. E o fato de ele ser formal, ele pode emitir nota fiscal, ele passa realmente a ter acesso a um mercado maior do que ele teria continuando como informal. E até ganha credibilidade perante os clientes, né? Porque ele tem um CGC, ele é registrado, é formalizado, né? Ele pode emitir nota fiscal. E, graças a Deus, na verdade, alguns até conseguiram já passar de microempreendedor individual para microempresa, né? Que significa um crescimento aí no âmbito do Simples Nacional. Então, quer dizer, é uma possibilidade de crescimento dos negócios, né? A grande maioria, segundo a pesquisa que foi feita, mostra que o desejo deles é realmente crescer. E o perfil das pessoas que têm se inscrito é um perfil extremamente jovem, né? A idade média é 36 anos e metade tinha até 35 anos. Então, realmente, tem um perfil muito jovem de pessoas que querem abrir sua empresa e crescer. Bom, quem é que pode fazer parte, né? Quem é que pode ser empreendedor individual? Quais são as categorias? É, na verdade, não é qualquer ocupação que pode se inscrever como microempreendedor individual. São ocupações mais típicas do que a gente chama de trabalhadores por conta própria ou autônomos. Então, vamos citar exemplos para a gente deixar bem claro. No exemplo, cabeleireiro, manicure, pipoqueiro, né? São exemplos de ocupações que podem se inscrever. No portal www.portaldoempreendedor.gov.br, ele vai ter toda a relação das ocupações que podem ser escritas. São mais de 400 ocupações que podem se inscrever como microempreendedor individual. Os ambulantes se encaixam nesse perfil também? Dependendo da atividade, comércio de um modo geral, varejista é possível. Bom, você disse que o perfil das pessoas hoje que são empreendedoras individuais é o perfil de pessoas jovens, né? Isso aqui que você atribui, isso aí? Eu acho que é esse desejo de crescimento, né? Esses jovens são pessoas que começaram a vida provavelmente na informalidade e viram nesse programa a possibilidade não só de ter direito à previdência, mas também de formalizar o seu empreendimento e crescer. Bom, mas apesar dos jovens, né? Qualquer pessoa então pode aderir? Sim, qualquer pessoa com 16 anos ou mais de idade, até 60 anos, também pode, tem pessoas também com 60 anos. Não existe restrição para pessoas com 50 ou 60 anos. E é importante também pensar nisso antes, né? Quando você entra no mercado de trabalho, porque afinal de contas você está pensando no futuro, na sua aposentadoria, né? Sim, sem dúvida. Isso é fundamental para garantir uma velhice tranquila com a aposentadoria. E desenvolver o seu comércio, né? O seu negócio ao longo aí da vida, né? Bom, vamos falar em números. Vocês estão satisfeitos com os números, mas vocês querem ampliar, né? Qual é a meta para esse ano do governo? Olha, se nós conseguirmos chegar até o final do ano com 3 milhões, eu acho que seria um resultado extremamente satisfatório. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante, que eu gostaria de enfatizar, é a capilaridade do programa. Como a inscrição é feita pela internet, dos 5.565 municípios brasileiros, 5.562 têm pelo menos um microempreendedor individual inscrito. Faltam apenas 3 cidades que não têm nenhum microempreendedor individual inscrito. São duas do Piauí e uma do Maranhão. Eu acredito que até o final do ano, talvez a gente consiga aí estar, o programa esteja presente em todos os municípios brasileiros. E qual é a avaliação que o senhor pode fazer desses números atuais? Não, como eu te disse, é extremamente positivo. Do ponto de vista de ampliação da cobertura previdenciária e da ampliação da proteção social, são números extremamente positivos. Mas é aquilo que eu te falei, ainda tem um grande contingente que ainda precisa se formalizar e vir para o mundo da previdência social. E o governo aposta o quê? Na informação, nessa propaganda de boca a boca, de quem já faz parte do programa, para poder trazer mais pessoas? É, a gente está primeiro na campanha de publicidade, a gente fez várias campanhas de publicidade. No ano passado, a gente fez eventos com o Sebrae, que chamavam Semanas do Empreendedor, que era exatamente colocar tendas em lugares que a gente sabe que tem muitos trabalhadores informais, levando a informação, fazendo a inscrição na hora. Essa questão da boca a boca também, acho que é muito importante, esse resultado da pesquisa que eu citei anteriormente, que 94% recomenda a formalização, eu acho que é importante. E, acima de tudo, o que a gente tem trabalhado é, eu acho que 2 milhões e meio já é um número grande, mas a gente tem que pensar na sustentabilidade desses empreendimentos que se formalizaram. Por isso que a gente também trabalha essa questão do crédito, o Sebrae tem trabalhado a questão, eventualmente, de abrir a possibilidade de compras governamentais. Tem várias ações aí, principalmente tentando garantir a sustentabilidade e tentando garantir um maior fluxo de inscrições. Esses empreendedores individuais, eles estão mais presentes onde? Nas capitais, nos municípios, no interior, na região sudeste? Vocês têm esse levantamento? Temos. Como eu te disse, tem uma capitalidade grande, só tem 3 municípios que não tem, mas a maior concentração realmente são nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Bahia. Esses 4 estados praticamente garantem metade dos inscritos no programa. Bom, vamos dar agora o passo a passo para a pessoa que trabalha nessas profissões e tem o interesse de ser um empreendedor individual. O que é que tem que fazer? É só entrar no site? Eu acho que o ideal é ele entrar no site www.portaldoempreendedor.gov.br. Ele vai ver que existe, tem todas as informações do programa nesse site. No site da Previdência ele também tem essas informações, www.previdência.gov.br ou no 135. Mas o ideal, o local da inscrição realmente é o site www.portaldoempreendedor.gov.br. Existe um ícone lá bem grande, formalize-se agora. Ele clicando nesse ícone, ele vai entrar no processo de inscrição, ele vai precisar do CPF, e eventualmente do título de eleitor, mas é um processo extremamente simplificado. Em 5 minutos ele consegue fazer a inscrição. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Obrigado a você. Bem, outras informações na página do Ministério da Previdência. E para rever essa entrevista basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.